Eu sou o Lucas, da RL Sistemas, da Pucarana, que é uma empresa especializada em desenvolvimento e implantação de fósforos e alguns aplicativos que complementam o RL Sistemas. A gente já é cliente da CIE há quase três anos, então a gente fez a migração na época da pandemia de um player que a gente utilizava para a CIE. Então, foi muito satisfatório a questão da migração, o apoio que a gente teve, todo aí do Daniel, que assumiu o papel de estar apoiando a gente nos testes e depois da virada realmente da plataforma. E, complementando, a gente tem o uso da plataforma mesmo, da gente conseguir criar os containers, montar esses ambientes diversificados hoje, então a gente consegue ter um container para banco de dados, a gente consegue ter um container para os nossos aplicativos, né? O acesso à nossa aplicação, seja ela Windows ou via browser, né? Então, o ambiente se comunica muito bem e entrega-se uma performance melhor, né? Então, acho que é isso, né? Quero contar aí com o apoio da CIE por mais alguns anos, de não ter a necessidade de fazer nenhum tipo de migração, porque não é fácil a gente migrar para outra plataforma, né? E, mais uma vez, agradecer todo o time aí da CIE, né? E o Daniel, o Fábio, né? Sempre esteve aí ao nosso lado, sempre com decisão. Tivemos respostas aí rápidas de soluções, né? De dificuldades que a gente encontrou aí no circuito. E aí